Só reloguei pra ver o evento, tropinha. Deixa eu ver aqui. A Garena mandou uma coisa pra nós. Ah, tá. Isso aqui que é o bagulho do lobo. Deixa eu ver. A Garena mandou uma resposta pra nós. Ah, não. Que isso, tropa? Salve, sobrevivente. Percebemos que alguns jogadores não conseguirão finalizar as missões semanais ligadas ao progresso do vínculo. Enviamos... Como assim, tropinha? Como que eu não vou conseguir? A Garena tá desacreditando de mim, tropa. Caralho, tropinha. A Garena deu um bagulho aqui. Vou ganhar o cubo mágico. Vocês querem apostar quanto? Vocês querem apostar quanto, tropinha, que eu vou ganhar o cubo mágico aqui? Vou ganhar o cubo mágico. Deixa eu baixar os dados aqui. Vou ganhar o cubo, ó. A Garena vai me dar o cubo porque a Garena é insana. Só tu falar bem da Garena, ó. Tu fica falando bem da Garena. A Garena é lendária. A Garena é lindona. A Garena é a melhor empresa do Free Fire. Aí tu fica aqui gadeando ela, tropinha? Fala que a Garena é boa. E aí ela libera o cubo mágico pra nós aí, ó. Falei, ó. Toma. Pode clipar, tropinha. Pode clipar o pai, véi. Pode clipar. Clipa. Clipa aí, tropinha. Clipa. Clipa o pai. Pai é lendário. Que isso, tropa? Tem como não? A Garena é a lindona. Falei, é só você esgadear a Garena antes de pegar os bagulho e tropinha. A Garena espiona o cara. Tem que se ligar, tropa. Deixa eu ver que eu vou pegar o gatuno que eu não tenho ainda o gatuno.